Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Últimas notícias sobre a cantora Leci Brandão infelizmente. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. A deputada e cantora Leci Brandão foi internada em um hospital de São Paulo. De acordo com informações do gabinete dela, ao realizar exames de rotina, os médicos descobriram problemas vasculares. Leci Brandão está com o quadro de saúde estável e passa bem, segundo seu gabinete. Na última segunda-feira, 15.01, a artista e deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão, foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram novas questões vasculares. Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. O quadro de Leci é estável. A deputada segue em repouso e passa bem, dizia a nota enviada ao site G1.